Oi gente, eu vim fazer um videozinho, hoje vai ser dois vídeos, um um pouco curto agora e um outro mais longuinho porque eu vou explicar um monte de coisa que vai ser, eu acho um dos últimos vídeos meus sobre a cidade de repente depois eu ver que falta algum vídeo de alguma coisa porque eu tô fazendo os vídeos dos locais que eu mais gosto aqui em Buenos Aires, então tipo, eu não vou ficar fazendo muito, tipo, ai, todos os lugares turísticos porque na verdade isso já tem um monte de gente que faz, já tem muito, eu até mesmo sempre coloco nos meus vídeos eu, tipo, eu tenho duas amigas aqui que fazem uma página que é sobre dicas aqui em Buenos Aires e tudo e sobre tudo que se pode fazer, então eu não vejo sentido de eu ficar, ah, bom, vamos falar sobre isso e vamos falar sobre aquilo, sendo que já tem gente que faz isso e elas já estão bem mais adiantadas que eu nesse assunto então eu só estou fazendo realmente dos locais que eu mais gosto de Buenos Aires para que o pessoal saiba qual que é a minha opinião e o porquê que eu gosto tanto desses locais então hoje eu vou falar sobre o Jardim Botânico que é um jardim muito lindo que fica entre a Avenida Santa Fé a República Árabe Síria, que é uma rua e que corta Santa Fé e também, na verdade, elas se encontram porque a República Árabe Síria termina na Santa Fé então tem a Santa Fé e mais, tipo, até atrás, digamos assim também, na parte posterior do parque, do jardim, na verdade ele tem a Avenida Las Eras e ele também tem ao lado dele, para um dos lados, ele tem a Plaza Italia bom, o Jardim Botânico, ele é um lugar muito legal eu, às vezes, quando eu morava mais perto dele não é que eu moro longe agora, mas é que antes eu morava realmente muito perto eram umas duas, três quadras então o Jardim Botânico era um lugar, assim, que às vezes eu ia, tipo, mais para ai, quero descansar, quero estar no meio de um verde quero estar, tipo, respirando ar puro e, às vezes, até eu pegava um livro e ia estudar e ia ler no próprio Jardim Botânico porque lá, além de eles terem os 79 mil metros quadrados que eles têm e as 1.500 espécies de árvores que eles têm eles têm também muitos gatos eu sou muito fã de bicho então, tipo, eu adoro estar em contato com eles então, no Jardim Botânico tem muitos gatos que eles são abandonados porque aqui na Argentina, pelo menos aqui na capital muita gente tem gato, gosta de gato tem bastante gente que tem gato mas tem muito mais gente que gosta de cachorro e muita gente abandona os gatos então, o pessoal abandonava muitos gatos ali no Jardim Botânico então, isso acabou fazendo com que o próprio Jardim Botânico contratasse veterinária e tudo então, eles têm veterinária para que cuide dos gatos e tal então, é super comum você chegar, estar lá sentada no Jardim e, do nada, vir um gatinho querer a tua atenção é super legal também, o que eu acho legal nele é que tem uma escola na parte posterior do jardim onde essa escola, ela faz, tipo, jardinagem com as crianças tipo, eles têm aula de jardinagem então, eles vão, começam a aprender a plantar a cuidar das árvores, a cuidar das plantas e eu acho isso muito legal e, como eu havia falado, perto do Jardim Botânico a gente, ele foi reformado agora e a entrada dele foi reformada também tá bem legal a gente tem, perto dele, a Plaza Italia a Plaza Italia é, tipo, é uma praça onde tem um monumento dos italianos e tal e ela foi, e ela fica na Avenida Santa Fé ao, a mais ou menos, ao número 4.000 em Palermo e, antigamente, ela era chamada a Plaza de Los Portones porque, porque era, tipo, devido aos grandes portões que ela tem, que dá até em direção a Lazeras e em direção a Santa Fé não, desculpa, é em direção a Lazeras com a intersecção da Lazeras com a Santa Fé e em direção só a Santa Fé então, ela tá bem no meio da Santa Fé ela corta, digamos assim, a Santa Fé em dois e aí, então, é bem legal é muito bonita e foi onde saiu um dos primeiros transvias uma das primeiras transvias elétricas que saía de Palermo então, é bem legal e é um lugar bem bonito ela foi reformada também e ela tá bem legal hoje em dia ela já era bonita antes mas agora ela tá bem mais bonita tá bem mais cuidada e tal então, é dois lugares, assim, que eu super recomendo e são bem pertinho um do outro e bem perto de tudo que estiver terminando por aqui eu espero que vocês tenham gostado o próximo vai ser sobre o Planetário e o Jardim Japonês são dois lugares que eu também gosto muito e eu espero que realmente vocês tenham gostado qualquer outra dúvida ou qualquer outra coisa meu Instagram tá aberto deixa um comentário curte compartilha porque é a maneira que o canal vai aumentando e vai ter muitos outros vídeos porque agora a gente vai pro Brasil depois a gente vai ter a nossa aventura a dois na Europa então, eu quero muito que vocês acompanhem o canal e eu espero que vocês estejam gostando é bem simples eu não sou muito, tipo especialista nisso mas eu espero que realmente vocês estejam gostando e que o canal cresça então, um beijo grande e até o próximo vídeo eu espero que vocês estejam gostando